O que é isso? Arthur? Eu? Caraca, Arthur. Quanto tempo, rapaz. Tá lembrado de mim, não? Tô, tô, tô. Pedrinho, Fabinho, Fabinho, Fabinho. Lá do Santo Aparecido, cara. E aí, cara. Quanto tempo, como é que você tá? A vida, tudo bem? Muito bem. Pô, que bom. Cara, família? Tá legal? Foi boa. Ah, que bom. E tem falado com alguém da época do colégio? Não. Ah, tem não. Não, tá. Entendi, cara. É. Muito bom isso mesmo, cara. É isso mesmo, cara. Bozão mesmo. Bozão mesmo. Gostei, hein? Vou lá, hein? Pô, beleza. Vamos marcar alguma coisa, então? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Quarta-feira, pode ser? Quarta, quarta, quarta. Quarta eu não vou. Quarta eu tô com ele. Sexta, sexta é um dia. Sexta eu não tô aqui. Mas sábado você chegou. Ah, então pode. Não vou marcar, não. O quê? O quê? O quê? É que eu tive a impressão que você falou que era pra gente não marcar. É, falei, falei, falei. Você falou isso? É, falei. Como assim? Como assim? O quê? A gente nem se conhece, nem se fala direito. Tá, mas e a época do colégio? Porque a gente também não se falava. Olha só. Poupa teu tempo e o corpo meu. Essa conversa que a gente tem agora é mais louca que a gente já teve a vida inteira. Eu sei, mas... Não, peraí. Olha só, faz o seguinte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você reparou que eu não te fiz nenhuma pergunta que você me fez? Reparei. Não é uma pergunta retórica. Você reparou que eu não te fiz nenhuma pergunta que você me fez? Por quê? Porque eu não estou interessado na sua vida. Eu não quero saber. Essa conversa já demorou muito mais do que deveria. Eu tô atrasado. Bom te ver. Show? Tá, show. Então até a próxima, né? É. Vamos marcar, hein? Valeu. Fabiola? Eu? Caramba! Ah, foda-se. Amiga, o Fabinho tá muito estranho. Ah! 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 Ah!